A C-Fair sempre trazendo novidades pra gente, tudo pra você renovar aí o seu imóvel e até mesmo o seu carro você encontra aqui. Hoje eu vou te dar uma dica imperdível, olha que novidade bacana que chegou aqui na C-Fair, que é a linha de pintura em azulejos da Coral. Gente, antigamente, quando você queria dar uma renovada nos seus azulejos, a gente não pode trocar ou não quer fazer aquele quebra-quebra, pintar é uma ótima opção. Mas você tinha que usar tinta óleo, agora você tem essa tinta aqui que é própria pra azulejo e é a base d'água. Legal demais, facilita muito o trabalho e você pode fazer a cor que você quiser aqui na C-Fair com aquela misturinha da máquina que eu mostrei pra você na semana passada. Uma outra linha legal é essa linha de tetos pra banheiro, cozinha, porque é antimofo. Muitas vezes você pinta o teto do banheiro e aí com o tempo começa a ficar aquele mofozinho assim no teto, não vai ter mais esse problema. Outra coisa legal é essa aqui ó, que é pra chão, tá? Só que não é pra chão com cerâmica, tá bom? É o chão aí no concreto, aquele chão rústico, tá? Gente, é sensacional essa nova linha da Coral que eu quero convidar você pra conhecer. Além disso, você tem as texturas também aqui na C-Fair, olha que painel bacana pra você acompanhar e ver como é que fica perfeitamente aí pra quando você for fazer. A C-Fair é o shopping das cores e tem sempre as melhores novidades. Loja em Limeira, aqui onde nós estamos em Sumaré, Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, americana.